Quem sabe eu descobri um novo tempo. Será que a chuva semeia o sol? Venta calor enquanto passos em direção caminham. Desesperadamente gastam, deixando sonhos nos caixas que mais riquezas acumulam. Sem direção seguem, orientam-se pelas luzes do Natal, nos cantos eletrônicos das marcas mais conhecidas. Que tempo de calor e medo é esse? Onde as pessoas deixam de existir, tornando-se mais e mais produtos consumíveis a cada nova propaganda na TV. Existirá ainda sonho estolado da marca da moda? Que tempo é esse? O vento é quente, deixando o ar mais pesado. E o medo de morrer sem ver o amanhã brotar nos olhares assustados. Que tempo é esse? Léo, coloca de novo. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Obrigado.